Ops, ora aqui está o modelo Samsung S7 Edge, portanto Galaxy Android S7 e aqui está o interior, a bateria está bem, vai ficar aqui, aqui está a ligação à placa-mãe da bateria, está aqui, liga aqui, com isto, com esta tomada, portanto esta aqui, entra a lei nesta, aqui é os botões do som, esta aqui é da energia, por exemplo, entra nesta, o cabo branco aqui e o vermelho, o cabo vermelho aqui, depende do modelo, apesar de ser S7 Edge, também a cor do cabo pode ser diferente, de acordo com a produção. Aqui é o que precisa ser, precisa de ser novo, que é o, um dos sensores que entra aqui, falta aqui, eu vou tentar por, entrar aqui, e pronto, aqui é a entrada, portanto, aqui está a entrada, aqui, está aqui uma tomada, mais uma tomada, esta tomada, esta tomada não está aqui, que eu já tirei, o cabo não está aqui, que é, é um cabo ligado ao ecrã, ao screen, ao ecrã, e este, é o botão, é o botão do, desligar o telemóvel, e aqui também ligado, em caso, como este tem que se substituir a, entrada, aqui está, aqui, tudo isto vai para o lixo, não há que ter medo, aliás, sim, se por acaso, tem que substituir a bateria, eu aconselho, ao mesmo tempo, para substituir tudo isto, porque, normalmente, o problema vem, na entrada, portanto, nova bateria, aproveitem, e, a placa, toda nova, é aqui que está a outra tomada, aqui, a outra, a da tomada, acho que já disse que é, e, não se esqueçam, quando compram a bateria, este cabo é todo novo, tudo isto é novo, portanto, não tenham medo com este cabo, ligar, e, uma vez mais, estão a ver a, tomada, entra aqui, portanto, e, é assim que se tira, depois, tenham a certeza, depois que está desligado, e, aqui também, se, querem substituir, aqui está, a placa-mãe, que é o problema, é a placa-mãe, e, vamos tirar, uma nova, e, e, pronto, aqui está, a placa-mãe, do Galaxy S7, entrar, aqui, e, aqui, não gosto de tirar, é este, para mim, este é mais difícil, do outro lado, vai levar, um ecrã, todo novo, neste momento, está em péssimas condições, já, agora, o ideal, mas, não é agora, mas, mais tarde ou mais cedo, isto é, para tirar tudo, arrancar isto tudo, tudo novo, está, realmente, está, realmente, em péssimo estado, não é difícil, de aplicar, de conectar, não é difícil, contar aqui, com a câmera, na minha frente, ah, é difícil, está ligada, é fácil, não se pode puxar pelo cabo, e, se quiserem, tem bem que fazer assim, é o ideal, muito cuidado, aí está, portanto, isto é a placa-mãe, se vão substituir, se a entrada USB está variada, isto tem que ser tudo novo, portanto, toda esta placa-zinha, vai para o lixo, portanto, é por aqui, é arranca tudo, não é agora, mas, isto, isto é arrancar tudo, eu tenho aqui umas ligações, para fazer, este já está desligado, este já está desligado, aquele cabo aqui, tem que se tirar, e aqui entrar aqui, portanto, aqui também é fácil tirar, não falta mais nada, está quase, agora não posso perder mais tempo, atirar, atirar, falta outra, ok, pronto, já sabem como se faz, aliás, se não quer, não devem fazer nada, nada como, a Samsung, porque, se eles próprios estragarem, eles têm a sua própria garantia, de reparação, e vocês, é claro, que não têm, a vossa, própria, garantia, são aqui os códigos, de discussão, por exemplo, que a polícia, pode andar à vossa procura, falta o IP, mas o IP é outra história, e o ISP, portanto, este aqui, é o que eu não gosto, é o que eu tenho que ir da Zara, é neste, este está tudo bem, portanto, estas aqui, é o que eu, não gosto, de ligar, portanto, com esta, está bem, esta, com esta, está bem, esta é fácil, e esta é fácil, esta é fácil, e claro, que, a tomada, a placa, da, 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 energia, é por aqui, que está a outra, esta, é, esta, é, é esta aqui e liga nesta e este lado do outro lado aplaca-mei